Fala pessoal, Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais Megaman X5. Vamos encontrar Easy Glow, o nosso último Maverick da ponta esquerda. E eu esqueci de quem que ele é, foi? Droga? Easy? Easy? Easy alguma coisa? Eu vou por algum lugar no vídeo pra vocês saberem de quem é o cara da banda da Bronze Roses. Eu esqueci de ver dessa vez, olha só que coisa. De qualquer forma, vamos lá. Aliás, o que a gente ganhou no episódio passado foi isso aqui, esse dash muito legal. Por sinal, deixa invencível por um momento. Eilha, eu já sei. Cala a boca. E é isso aí, vamos lá. Nosso último Maverick da ponta esquerda, ou seja, nosso último Maverick, o vídeo com o Zero, por enquanto. Ou seja, nós não iríamos ver o Zero daqui a algum tempo. Eu esqueci de ver se é o último vídeo dele. Oh, que tristeza. E sim, pra vocês que estavam esperando eu jogar com o X finalmente, cá estou. Tá, ali em cima tem um tanque que a gente não consegue pegar ainda. Então vamos ignorar por agora. Vamos subir. Opa. Au. Morra. Ha! Eu adorei esse dash. Eu não lembrava aqui desse golpe aqui. Tipo, no jogo ele não mostra... Nossa, ele tira muito. Acho que eu acertei um negócio ali do outro lado. Eles não mostram exatamente o que você ganha dos Mavericks. Então tem que meio que descobrir sozinho. Tá, faço isso. Obrigado. Obrigado. Ah é, aqui nós temos o nosso queridíssimo Sigma Virus. O vírus do Sigma. Vocês podem ver que tem um status ali embaixo. Está escrito normal. Então ele tem vários status. Que se não me engano é normal. É... Cuidado. Perigo. E infectado. Que é a quantidade de Sigma Virus que você pega durante a fase. E se você for com o X. É... Você vira infectado, vira um Maverick e começa a perder vida. Só que se você for com o Zero. É uma boa ideia você correr por esses Sigma Virus. Porque eles vão na verdade te curar. O que é muito legal. Eu estou quase morrendo. Eu preciso de você, Sr. Reploid. Não estou prestando atenção no que eu estou fazendo. Isso é o que dá. Muito obrigado, Sr. Reploid. Eu estou simplesmente correndo na... Com tudo. Ok, Ilha. Muito obrigado. Eu já sabia disso. Agora eu vou ter que esperar o negócio porque você me interrompeu. Ilha. Caramba. Vamos. Aí. Ela falou que eu tenho que quebrar essa porta aqui. Olha só que coisa útil de se falar, hein, cara. Que coisa útil. Agora uma coisa que nos lembra. Split Mushroom. Eu acho que era Split Mushroom. Do Mega Man X4. Essa escadaria totalmente psicodélica. Isso é muito legal. Lá vai o Sigma Virus de novo. Então, se você deixar o Zero ser infectado. Olha lá. Está em Calchon. Vocês viram ali embaixo. Oh. Tá bom. Vai ter mais algum vírus aqui. É até bom. Ah, não vai vir mais nenhum vírus, não. Tem umas bolinhas estranhas ali. Ah, tá. Bom, Mini Boss. Você tem que acertar o pretinho. Pelo lado errado. Eu já fui pelo lado errado. Você tem que acertar na frente dele, na verdade, né. Eu sou uma anta. Com o Zero, essa batalha é um pouquinho mais complicada porque você tem que chegar perto pra você acertar ele. E você só acerta no preto. Então, como você tem que chegar um pouco perto, viu aí, ó. Você acaba tomando hits. De graça. Mas não é nada tão assim monstruoso também. Aí. Os outros não adianta você bater. Pam, 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 pam. Aí. Ih. Beleza. Aqui não tem muito segredo mesmo, essa batalha. Simplesmente. Aí. Simplesmente tem um pouco de atenção no robôzinho preto. Olha lá. Aí. Ih. Sempre tenta se esquivar dos outros, né. É uma boa ideia. Ah, aqui também nós vamos pegar nossa última parte da armadura. Da Falcon. Exatamente. Que eu vivia confundindo as duas armaduras que a gente começa o jogo. Que a gente começa o jogo, não. Aquela que a gente começa o jogo, que é a... Forf. Que é a quarta armadura. E a que a gente ganha aqui, que é a Falcon. Exatamente. Agora eu sei. Agora eu lembro. Yeah. E como eu disse, esse background ali foi a la Split Mushroom do Mega Man X4. Que é muito legal. Mas eu ainda acho que o do Mega Man X4 tinha um negócio diferenciado. Bom, aqui nós temos essas coisas aqui que só são destruídas com a arma do... Grizzly Slash. Essas coisas que estão soltando essas bolinhas. Elas só são destruídas com a arma do Grizzly Slash. Aqui. Muito bem. Aqui a gente tem que fazer o seguinte. Vou subir aqui. Destruir esse negócio com a arma do Grizzly Slash. Como a nossa é o pulo giratório. Bem mais fácil. E pegaremos nossa última parte da armadura. A parte dos braços. Yeah. E essa é a última parte. Conseguimos a Falcon Armor. E vamos estrear no pós-episódio. Yeah. Ok. Beleza. Vamos lá. Conseguindo só ir embora agora. Enfrentar. Digníssimo Easy. Vamos ignorar tudo aqui. Não importa vocês. Opa. Recarregador de energia. Eu vi um vírus do Sigma andando ali atrás. Mas... Não tem importância. Não tem nada. Ok. Vamos cuidar dessas bolinhas aí. Aqui. Vem aqui Sigma Virus. Sério. Com o Zero é uma boa ideia você correr pra eles. Com o X não. Com o Zero sim. Isso será bem explicado depois. Pra quem estivesse perguntando ou não conhecer muito bem da história. Isso será explicado futuramente. Tá. Vou pra cá. Vou pra cá. Pula pra cá. Fechou. Vamos enfrentar o Easy Glow finalmente. Yeah. Minha nossa. O que está acontecendo naquele background? Só por curiosidade. O que que é ali atrás? Bom. De qualquer forma. É uma fusão nuclear ali. Uh. Ah. Olá. Doutor Easy Glow. Você nos fará um favor? Meu trabalho. Não tem nada a ver com Maverick Hunters. Eu nunca confiei na sua proximidade. Ou na sua aproximação. Mas eu não cooperarei com nada com você. Entretanto. Eu acho fascinante. Não. Hã? Não. É muito tarde. Blá 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 blá. Eu já me tornei um Maverick. E não tem horas. Vamos. Vocês vão aprender uma lição de batalha. Eu acabarei com a minha miséria. E blá blá blá. Ele é um Maverick. Seguinte. Ele não é tão complicado com o Zero. Como sempre. Como qualquer Maverick existente nesse jogo aqui. Com o Zero. Você não tem lá tanto problema. Ele vai ficar andando de um lado pro outro. Ele não vai fazer nada não. Ele solta esses miséizinhos. Ah. Que coisa interessante. Mas que coisa feliz. Que coisa feliz. Olha só que coisa feliz. Já foi. Beleza. Ai ai ai. Bom. Mas essas coisas de cheitar. Vamos acabar nos próximos episódios. Porque nós acabamos com o Zero. Não vamos mais jogar com ele por enquanto. Ok. Que triste. Muito triste isso. De qualquer forma. Conseguimos. Ok. Ganhamos algo. É o DNA. Blá blá blá. Blá blá blá. Blá blá blá. Blá blá blá. Tá. Eu ganhei o Aperon Life. Como sempre. Obtido a arma dos... Blá. A parte da armadura dos braços. O Laser Device para Enigma. Super Recover e Falcon Armor. Super Recover é uma daquelas equipes que eu mencionei lá no primórdios desse projeto. Que eu vou mostrar depois. E a Falcon Armor que a gente completou. Yeah. E agora nós vamos atirar a Enigma. Finalmente. Vamos lá. Primeiramente vamos salvar. Obviamente. É uma boa ideia. Já temos todos os upgrades necessários para Enigma. Então vamos atirar na colônia. E ver se ela é destruída. Se ela for destruída. E aí? Se não... Oh. Vamos lá. Ah. A Enigma está completa. Está velha. Mas é muito forte. Ou com seus dispositivos. Bom. Nós estamos prontos. Ok. Não tem tempo a perder. Vamos logo atirar com a Enigma. E o destino da Terra depende disso. A energia, o poder, o ângulo. Está tudo certo. Tudo bem. Fogo. 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 Ele fala umas 20 vezes. Blast off. Blast off. Blast off. Uou. Encheio. E deu certo. Deu certo. Nós tivemos sucesso. A colônia foi destruída. Yeah. Yeah. Mas ainda assim tem alguns pedaços da colônia que irão cair na Terra. Ah, caramba. Isso não deve causar muitos problemas. Ok. Mas deu certo. Yeah. Que felicidade. Pode não dar certo. Isso é meio aleatório, aliás. Eu não sei muito bem como é que funciona essa aleatoriedade. Mas a gente conseguiu salvar tudo. Todo mundo. Mais ou menos isso. Mas ainda o vírus está reagindo com o lugar. E tem muita coisa acontecendo. E aí eles descobrem que na verdade o Zero tem uma... Ou Zero. O vírus tem uma data. Ou uma... Como que fala? Um... Ah, esqueci. Uma data. Que parece com o Zero. E eles falam... Aham? Como assim? É muito forte. E tem o mesmo código do Zero. Algo estranho. Hum. Mesmo assim. Eles estão produzindo um novo vírus. Essa mudança é o vírus do Zero. Olha só que coisa. Por isso que a gente é imune ao vírus do Sigma também. Hum. Que coisa, não? Aí eles estão analisando. Falando sobre o Zero Virus. Que caiu na colônia. E é o Sigma Virus combinado com algo. É. Mais ou menos isso. Já podemos continuar? Bom. Se eu não me engano. É um novo vírus. Agora temos um Zero Virus. É um problema. Oh meu Deus. E agora o que a gente vai fazer? Tá. Se eu não me engano a gente já liberou o final do jogo. Exatamente. É. É verdade. Isso pode acontecer. Ou se a gente quiser e já pode ir para a última área do jogo. E terminar esse jogo. Olha só que sorte. Deixa eu só ir lá e equipar os negócios. Cadê? Forth Armor? Não. Eu quero a Falcon. Eu quero a Falcon. Exatamente. Eu quero que pareça super. Como eu disse. Então a gente pode simplesmente ir para o fim do jogo agora. Só que pode ser que não dê certo. A colônia ser destruída. Então a gente teria que ir para esses Mavericks da ponta daqui. É. Eu não sei se eu vou mostrar para vocês caso não aconteça. Talvez sim. Talvez não. Mas eu vou ainda assim passar por esses Mavericks aqui. Se pá eu mostro no fim desse vídeo. Se não. Nos vemos no próximo episódio. Onde passaremos pelos Mavericks da esquerda. E é isso aí. Obrigado a todos que assistiram. E. Valeu. Vejam na verdade. Verdade. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer até dar errado. A colônia não ser destruída. Então vejam no fim desse vídeo aqui. E nos vemos no próximo episódio. Mas que sorte a gente já pode terminar o jogo. Mas não. Não vamos. É. Obrigado a todos que assistiram e acompanharam até aqui. E nos vemos no próximo episódio de Mega Man X5. Onde estaremos nos Mavericks. Da esquerda. Ou da direita. É. Eu sei localização. Obrigado por assistirem. Valeu.